Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Comentei Fofocas. Em entrevista ao Fantástico, Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, revela que foi obrigado a mentir. Depois da vinheta, vamos comentar? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações deixem o like que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. No último domingo, 17 de julho, o Fantástico exibiu uma entrevista com o influenciador Luva de Pedreiro que está vivendo uma briga com o ex-empresário Alan de Jesus, após quebra de contrato. A entrevista não havia sido exibida por completo, pois Alan havia conseguido uma liminar na justiça. Irã revelou que foi obrigado por Alan de Jesus a mentir para Neymar Jr. após questionamento do jogador. A confusão começou quando Luva de Pedreiro publicou a placa de 100 mil e de 1 milhão de inscritos no YouTube. Os seguidores notaram que, além do nome de Irã, também constava o nome da empresa de Alan de Jesus, o que não é comum. O influenciador logo foi alertado por seus seguidores que havia algo de errado. Entre os comentários e questionamentos sobre a situação, estavam também o de Neymar. Com a repercussão, o ex-empresário obrigou Luva de Pedreiro a dar uma explicação mentirosa para o craque. O jovem foi orientado por Alan a entrar em contato com Neymar e dizer que tinha outra placa. Alan também concedeu uma entrevista para o Fantástico, dizendo que realmente pediu para Luva de Pedreiro entrar em contato com Neymar, mas não disse para mentir. Alan disse que pediu para Irã explicar que iriam pedir outra placa quando ele fosse para a nova casa e que poderiam pedir quantas placas quisessem para a plataforma. O Fantástico entrou em contato com o YouTube e foi informado pela plataforma de vídeos que não faz várias placas para os influenciadores. Esta situação entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário parece que não vai se resolver assim tão fácil. Fiquem ligados, logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um Plantão Comentei e agora espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana, tchau!